Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo no canal Pereira Trader. Pessoal, tô aqui na segunda parte do primeiro vídeo, porque a gente fez as duas operações ao mesmo tempo hoje. Estamos aí, ó, já tá quase pra... opa, já passou pro stop gain, hein? Já passou pro stop gain aí na estratégia passaporte no dia. Já passou pro stop gain, olha que coisa mais linda. Será que vai bater lá? 390 pontos tá marcando ali, mas não é, tá pessoal? 350 pontos, é que eu entrei com mais contratos aí no mesmo... opa, primeira operação pegou. Primeira operação pegou, falta a segunda operaçãozinha aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai pra ficar bonito, vai pra ficar bonito, vai pra ficar bonito. Só falta um tiquinho, só falta um tiquinho. Vai, 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 vai. Bora, fi, bora. Aê! Que operação linda, papai! Quem não viu o vídeo da primeira operação que eu fiz junto, pessoal? Vê o vídeo anterior que eu entrei aí com as duas estratégias ao mesmo tempo. Ficou bonito demais, um monte de contratinho na tela aqui. Fiz até um vídeo pro Instagram, ficou top demais. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu preciso colocar tudo na planilha porque não é o tempo de colocar ainda. Pessoal, eu já volto que eu vou me organizar aqui pra mostrar pra vocês o que aconteceu no meu dia. Beleza? Já voltamos. Prontinho, pessoal. Voltando aqui, ó. Já atualizei minha planilhazinha. Hoje foi bonito, hein? Hoje foi bonito, ó. 220 garopinhas, 145 estratégia passaporte e 41 estratégia carimbo. A carimbo eu operei no vídeo anterior, tá? Foi um meio tempo aí. Foi no vídeo anterior? Foi nesse vídeo? Foi no anterior. Entre uma estratégia e outra, eu tive um tempo lá e eu entrei na carimbo. E eu mostrei a operação também, tá? Quem quiser ver, vê no vídeo anterior aí. Então, pessoal, quase fechando esse mês aqui, tá? Tivemos aqui apenas 12 dias de operação e estamos aqui com R$2.550, operando leve, bem leve, bem leve. Passaporte aí, nem um dia de loss. As pessoas que estão, que tem estratégia passaporte, que entrou lá no Membros e adquiriu, que ajudou, que está ajudando o canal com os membros, que tem essa estratégia, com certeza está com ganho hoje também. Beleza? E o pessoal que conseguiu entrar na garopinha conseguiu ganho tanto em uma estratégia, na primeira entrada, quanto na segunda entrada, tá? Ou seja, as duas estratégias pagaram muito bem. Top, top, top. Aqui está o gráfico de operações, pessoal. Ó, a primeira operação que eu fiz lá, eu tive um loss de R$59, tá? Que foi na carimbo. Eu não conseguia entrar na passaporte, na garopa. Eu entrei na carimbo e tive um loss de R$59, porém, em seguida, eu fiz uma entrada novamente com dois contratinhos também. Aqui eu comecei com um contrato e depois eu aumentei para dois. Aí depois aqui eu comecei com dois contratos, tá? Eu aumentei para dois na mesma operação, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Aí na de cima eu entrei com dois contratos logo de cara, aí vendi em momentos separados. Em um dos momentos aqui eu peguei 300 pontos, 300 é alguma coisa de pontos, é bastante, tá? Então eu consegui R$100, diminuindo os R$59, ficou R$41, tá? Aí depois na estratégia passaporte e garopa, que está na mesma linha aqui, por quê? Porque eu fiz as operações, fiz uma operação sem finalizar outra, tá? Então deu aí, ó, R$365 nas duas, uma média de ponto de R$304 em todas, né? Mas enfim, basicamente isso aí, tá? E aqui o resultado total foi R$406 do dia. E aqui como eu já mostrei para vocês, R$220 garopa, R$145 passaporte e R$41 carimbo. Todas as estratégias, deu bom, deu ótimo. Amanhã, sexta-feira, o dia temido para os traders, mas que eu não ligo muito. E olha aqui, ó, o que eu falei para vocês a respeito da média móvel de 20. Poderia bater e voltar. É por isso que antes, as minhas ordens estavam antes, então estava tranquilo, tá? Ele passou o ajuste, bateu na média, bateu nas minhas ordens e voltou. Ótimo, né? Fechamos o dia aqui. Feliz da vida, dando risada sozinho. Quem quiser passar a porta, pega aí nos membros. Quem quiser operar a garopa, tem aqui no link da descrição também. Grande abraço, se inscreve no canal, dá aquela força aí. Vamos todo mundo junto com a consistência top aqui na Bolsa de Valores. Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus. Valeu, fui!